E aí, mano? Eu queria comentar, aproveitando que hoje é o Dia Internacional da Mulher, comentar o vídeo que eu postei ontem, que eu mostro ali um hipócrita, né? O que eu quis mostrar no vídeo ontem é que existe gente daquele jeito. E existe, viu, gente? Aquele cara existe. Eu fiz aquele vídeo baseado em fatos reais, baseado em conversas de grupo de WhatsApp que eu tenho. Eu faço parte de grupos de WhatsApp que eu vejo esse tipo de comportamento lá. E eu, inclusive, chamo atenção. Então, aquele cara existe. Primeiramente, o comentário que eu queria fazer é o seguinte. Teve muita gente falando assim pra mim. Se você não viu o vídeo, só pra você entender, é um vídeo antes desse. Teve gente achando que eu passei pano pro deputado lá do Irval. Gente, ó, eu não sei quem é esse povo. Eu não sigo essa gente. Eu assisto televisão do 580 pra frente. Eu vejo o National Geographic, vejo o Discovery, vejo o filme. Vejo curta e vejo TV aberta. Eu assisto a cultura e a band. Só. Quando eu tô na internet, eu tava vendo ontem uma entrevista do Oswaldo Montenegro. Depois ia começar o Madurei em Mato Grosso, mas eu tive que ir embora, fazer um show, enfim, não vi. Mas as coisas que eu consumo, eu não sei quem é esse povo. Eu não consumo esse tipo de conteúdo, entendeu? Então não tem porque eu passar pano pra um cara que eu não sei nem quem é. O que eu quis mostrar ali é que tem gente que critica a atitude do cara e faz a mesma coisa. Tem um tipo de atitude igual. Aí você pode falar assim, mas João, no caso do Durval, é muito mais grave porque ele foi pra uma guerra. No grupo de WhatsApp é putaria mesmo. Então eu vou te falar uma coisa que eu acho, que é a minha opinião, que eu acho. Se você recebe um vídeo de uma menina transando com namorado, que claramente não era pra ter caído na rede, acompanhado inclusive de um áudio dela pedindo, pelo amor de Deus, pra ninguém postar esse vídeo, e você passar esse vídeo pra frente, na minha opinião, você é tão bosta quanto o Durval. Não tem diferença nenhuma. O cara que é machista, ele é machista no grupo de WhatsApp, ele é machista na guerra, ele é machista na empresa, ele é machista em casa, ele é machista na rua. É igual o cara que não é pontual. Eu já vi gente falar assim pra mim, assim, Ah, João, quando a gente vai andar de bicicleta, eu atraso uma hora e meia mesmo. A gente marcou às oito, mas eu cheguei a nove e meia. Mas pra trabalho eu sou pontual, é bosta nenhuma. Quem não é pontual, não é pontual em lugar nenhum. Quem é pontual, é pontual em qualquer situação. Então, assim, o machismo, o cara que é machista, ele é machista em qualquer situação. Pra mim, o cara que faz isso no grupo de WhatsApp, é tão bosta, é tão saco de lixo, quanto esse deputado Durval aí que mandou esses áudios aí, pra mim não tem diferença nenhuma. Não, mas na guerra é diferente. Não é diferente. É a mesma coisa. Pega o vídeo da menina transando com o namorado, acha engraçado, porque vazou na internet. Não era pra vazar. E se fosse sua filha? Ah, mas eu não tenho... Eu falo isso nos grupos de WhatsApp pros caras. Eu falo, e se fosse a sua filha? E se fosse a sua mãe transando com o namorado? Caiu o vídeo na tua mão? Você passa pra frente? Você põe nos grupos de WhatsApp? É o discurso dobrado, tá ligado? A pessoa tem uma cara aqui e outra cara ali. Você quer ver outro exemplo? Eu fiz um vídeo recentemente aí, falando que o Bolsonaro tinha a perninha de palmito. Sabe perninha de palmito? Fininha e branca. Por isso que o apelido dele era mito. Aliás, a história que ele mesmo já tinha contado. Eu nem sabia. Mandei minha equipe a campo. O pessoal pesquisou pra mim. Mas ele já tinha falado isso. Pelos comentários, muita gente comentou que ele já tinha contado essa história. Eu nem sabia. O mesmo cara que ficou puto comigo porque eu falei que o Bolsonaro tem perninha de palmito. O mesmo cara que ficou pistola comigo porque eu falei isso. Olha, que o Bolsonaro tem as perninhas de palmito. Esse mesmo cara tem um discurso assim. Vê se você já não ouviu esse discursinho desse cara aí. Eu tenho saudades da época dos trapalhões. Porque na época dos trapalhões a gente podia zoar todo mundo. A gente podia fazer piada com todo mundo. Você não tem saudade da época dos trapalhões porque podia fazer piada com todo mundo. Porque quando faz piada com o biruliro você fica emputecido. Você tem saudade de zoar o preto. O viado, o cearense, a mulher. Você tem saudade de fazer comentário racista. E agora você não pode mais porque é crime. É disso que você tem saudade. Não é de zoar todo mundo. Se você fosse liberado para as votas do mundo, você não ia ficar puto comigo porque eu zoei o Bolsonaro? Olha, imagina a seguinte situação. Só para exemplificar, só para você entender quem é esse cara. Quem é essa pessoa que emputece com a crítica. Eu estou numa roda com 10 amigos. Eu e mais 10 pessoas. E eu faço uma piada. Ou faço uma crítica, uma esquete, uma crônica. Conto uma história onde dentro dessa história tem uma crítica contra um comportamento aí. Vamos usar o machista mesmo. Certo? A hora que eu acabo a piada, a hora que eu entrego a piada, que eu dou o punch, punchline, que é a hora que eu entrego a piada, que é o momento da surpresa, 9 pessoas ali dão risada. Aí eu olho para o lado, tem um cara do meu lado assim, ó. Aí eu olho para ele e ele fala assim para mim, tem 9 pessoas rindo. Tem 1, assim. Aí esse cara que está assim fala para mim assim, eu tenho saudade de quando você fazia as piadas mais engraçadas. O que que ficou óbvio ali? Que o alvo da piada foi ele. Se eu estou criticando o machismo ali, 9 pessoas deram risada e uma pessoa ficou assim, ó. É porque ele se viu. Quem assistiu o meu vídeo ontem e ficou puto com o que viu, é porque a pessoa se viu no meu vídeo. A pessoa olhou, viu ali a minha interpretação, falou assim, pô, o João está remedando eu. Olha o João me remedando aí, tirando uma onda com a minha cara aí. Olha o João aí, fazendo eu de palhaço. Olha o João aí, mostrando para todo mundo o que eu faço. Passando o vídeo de WhatsApp aí de menina que não queria ter sido filmada, mas passando nos grupos aí. Para mim, você é tão bosta quanto. Você é tão lixo quanto. Feliz Dia Internacional da Mulher.